Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, e galera é o seguinte, hoje é quinta-feira e quinta-feira é dia de hambúrguer vou até vontade, acho que faz um desse pra mim, dia de hambúrguer hoje e o negócio é o seguinte, esse aqui se chama Burger Chef o nome da nossa série vai se chamar Burger Master Chef, então vamos lá, vamos começar aqui a nossa cozinha selecionando e vamos atender bem os clientes, claro que cliente bem atendido volta sempre 1 minuto e 30, enquanto já vai carregando aqui, já se inscreve e deixa seu like e é o seguinte, me deu vontade de fazer o hambúrguer talvez eu consiga, opa já tenho que botar aqui, é isso cara, ah é que eu mandei pular aqui o negócio, então tá bom, já botei aqui pra esquentar a bagaça, já botei pra cá, já serviu o primeiro cliente, primeiro cliente, muito bem aqui, aperta pra tá, ok que eu passei o tutorial aqui porque eu já joguei essa fase aqui, eu queria ver se era muito difícil, e realmente é muito difícil apertar aqui o botão, eu tô jogando no joystick né, então você quer apertar vários botões pra atender aqui os clientes esse aqui eu posso deixar aqui, esse aqui eu posso deixar cozinhando também, pra não ter demora o negócio é não deixar o cliente esperando, quanto mais rápido o cliente chegar e mais rápido for ir embora mais dinheiro entra, e assim funciona a nossa vida aqui, nosso objetivo é atender bem o cliente e aqui tem a nossa chapinha também né, a gente pode botar, não tem uma outra opção por enquanto, é aqui pra canela vamos botar outra aqui, a gente pode deixar o hambúrguer ali no descanso, cara, Masterchef Burger King aqui aí pronto, aí, happy hours, consegui três estrelas que é meu objetivo, e eu consegui fazer o que? um minuto, talvez, um pouquinho mais, um pouquinho menos, talvez ali, tinha um minuto e meio, desbloqueei uma fritadeira fiquei muito feliz, desbloqueei batatas fritas, gostei também, muito bem, desbloqueei fritadeira e batatas fritas vamos para o nível 2, e aqui temos um minuto e meio, manda fazer outra cara, manda fazer outra, porque aqui os clientes não param o hambúrguer também, queremos o que? Queremos o que? Queremos velocidade aqui nessa bagaça essa aqui, essa aqui quer fritas e quer já manda fazer outra enquanto isso, já mandei ali, já vou mandar outro pra cá, o suco tá ali, só ninguém tá querendo suco por enquanto meu irmão aqui é muito frenético, é uma suquinho pra você, tchau minha filha essa aqui fica descansando na chapeira, já manda fazer outra, cabe mais ali ó essa esteira aqui é grande, já tô até vendo, deve ter umas 15 ali batatas fritas tchau minha senhora, muito obrigado, vai embora já manda fazer outra aqui, a gente não pode perder tempo não hamburgão, hamburgão, toma, tchau minha senhora, obrigado ae, já vi esse show o negócio é se antecipar óbvio que numa hambúrgueria de verdade você não pode fazer isso, porque pode não vender, mas é que dane-se então estamos aqui, é pra ganhar esse jogo aqui e vamos, toda quinta-feira vai ter um videozinho dessa, porque quinta-feira é dia de hambúrguer cara, aprenda, quinta-feira é dia de hambúrguer e é isso, esse cara aqui deu uma espiradinha é, fazer o que já tem uma frita aqui eu já deixo o hambúrguer esfriando irmão, o importante é que isso aqui é lucro queremos lucro toma já tem outra aqui na fila, recolhe meu dinheirinho ó, vai dar um minuto daqui a pouco eu acho que é um minuto, eu não sei quanto é aquele troço ali não tem que tomar cuidado se não queima galera se não queima, bota mais aqui o tempo tá indo bem toma ae 3 estrelas, consegui metade do tempo show de boa acabou, acabou, acabou já venci, nível 3 concluído concluímos galera, concluímos nível 3, velocidade ninja opa desbloqueou o queijinho vamos lá, próxima fase nível 4, temos 1 minuto e meio cara, tamo muito rápido aqui nisso daqui tamo muito rápido mesmo, vamo lá tem o queijinho tá já botou aqui já vai pedir com queijo ih, pediu logo dois, cacilo só tenho uma frigideira agora bem mole, já era pra ter entregue isso aqui já entreguei a com queijo opa, já veio outra pessoa ali vamos descartar logo essa pessoa aqui tchau pronto mandou o dinheiro pra cá já faz mais batata já tô fazendo aqui não vou não posso colocar não queijo agora não que não dá pra tirar não putz, já ia me ferrar ali não tem como tirar galera se você botar o queijo não tem como tirar toma valeu meu brother já tão aqui eu tô muito rápido aqui eu tô nervoso já tô agilizando aqui os processos queijo vai querer queijo como que eu sabia né acertei ganhei, já ganhamos tinha 1 minuto e 40 fizemos em 70 segundos 1 minuto e 10 queimando ali o fogo eita, muito bom cara muito bom desbloqueamos o queijinho dessa vez melhor a cozinha pode comprar mais uma frigideira sim mais uma frigideira queremos uma frigideira isso desenvolvi a cozinha gostei nível 5? vamos nível 5 tá indo rápido ó, temos 2 minutos vamos ver quanto tempo a gente vai fazer essa aqui essa aqui já foi já foi on fire cara o bom dos frigideiros é que você pode fazer e botar ali mas a gente só tem um pão então você tem que tomar cuidado tem que tirar daqui também você não pode dar mole toma faz mais faz mais faz mais queijinho toma pra você pra senhorita 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 não podemos dar esse mole de maltratar os clientes mas sempre senhorita senhorita isso aqui bater mais uma ali que vai subir esse aqui vai ter queijinho não ela só quer fritas fritas é muito bom fritas mas bem pra saúde batatinha frita pronto tamo tudo aqui ok quem vem quem vem quem vem vamos vamos aqui meu amigo tchau pode ir embora frita mais um recolher meu dinheiro aqui senão malandro vem aqui pega já estamos cinquenta por cento do horário toma opa muito bom gostei zerou zerou cinquenta por cento dois minutos fizemos um minuto e pouquinho foi yeah foi show de bola tem upgrade queremos upgrade opa desbloqueou um sorvete desbloqueou uma máquina de sorvete um sorvetinho sorvete bonita e sorvete de chocolate gostei show de bola bom galera vamos ficar por aqui próximo vídeo na próxima semana aqui no canal continua burger masterchef e vamos lá vamos desbloquear isso tudo aí vamos zerar esse jogo aqui até o dedo falhar se você gostou desse vídeo tá acompanhando aqui essa série deixa seu like se inscreveu no canal não esquece de me seguir no twitter facebook nas redes sociais e se eu fizer um hambúrguer vou postar lá no instagram beleza um abraço abraço no vídeo valeu e eu fui é é é é é é sei�需要 vida que vai melhorar é até é 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